Vereador Mário Edelbrandi, ao saudá-lo, saúdo os demais vereadores que compõem a mesa do diretor, saúdo os senhores vereadores que compõem o parlamento, os senhores e senhoras que nos ouram com a presença em plenário, o senhor e a senhora que nos acompanha em seus lares. Mas esta casa, senhores vereadores, aprovou em 2013 a lei municipal 7884 que criou as Olimpíadas das Associações de Moradores. E esse ano nós estamos levando a cabo a primeira delas. E as disputas classificatórias estão bastante interessantes e ao todo já foram disputadas 23 modalidades distribuídas nas mais diversas faixas etárias, dando assim a oportunidade de todos participarem. Os jogos tiveram início em 19 de setembro e no dia 7 de 11, no Salão Dorvo, será o encerramento da fase classificatória com a modalidade de dança de casal e os ritmos serão Valsa, Xote e Vaneirão. Estarão presentes como jurados, professores das academias que também abrientarão o evento. Troféus e medalhas serão entregues aos vencedores. Vereador Iens Mantal. Ouvimos em a parte o vereador Iens e o Júlio Mantal. Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência por este belíssimo gesto que Vossa Excelência oportuniza. Esse intercâmbio junto com as associações de moradores, além de conhecer não só o trabalho de cada uma, mas também o intercâmbio de oportunizar aos jovens, aos adultos, essa confraternização e através do esporte, através da dança, possamos não conhecer os melhores, mas possamos conhecer, porque ao participar todos eles já são campeões. Mas estive lá no São Bernardo, no último sábado, realmente abrilhantado junto com a sua assessoria, juntamente também com bons árbitros que Vossa Excelência escolheu, mas com certeza está de parabéns Vossa Excelência por essa ideia, esse projeto que realmente não só na teoria, na prática está funcionando. Obrigado. Obrigado ao vereador Iens Mantal. Falar em árbitro, queria agradecer aqui a colaboração do meu amigo Chico Bala, que também está colaborando conosco na questão da arbitrariedade. Mas eu queria colocar aqui, senhores vereadores, e quem participa desses eventos sabe muito bem do que eu vou falar, é das dificuldades. Essas Olimpíadas não estão custando absolutamente nada para os cofres públicos. e as próprias associações moradores que se organizaram, que se mobilizaram e fizeram com que o acontecimento já fosse considerado como vitorioso. Mas, apesar dessas dificuldades, uma notícia boa é que a FURB vai ser nossa parceira na realização desses jogos. E, por falar em FURB, não custa aqui prestar uma homenagem à instituição, que na verdade é o símbolo do conhecimento de Blumenau, com centenas de cursos, quase mil professores, mais de 15 mil alunos, centenas de milhares de profissionais que lá cursaram a sua faculdade. Então, esse é o lado institucional da FURB, o lado do conhecimento, o lado da educação da FURB. Mas a FURB também tem o seu lado social. E vários projetos a FURB tem apoiado, como a FURB Móvel, que é um projeto de extensão do curso de odontologia, que presta atendimento odontológico de forma gratuita em comunidades isoladas na região de Blumenau. Este atendimento, senhores vereadores, é feito em consultórios móveis, instalados em um veículo próprio da FURB. Núcleo de Prática Jurídica, presta assistência gratuita à população economicamente desfavorecida, e em toda a região de Blumenau, nas questões relacionadas à área do direito de família, cível, trabalhista e criminal. Projeto Vida e Saúde em Pomerode, interessantíssimo, trata de uma experiência inédita no Brasil, mas já acontece há vários anos na Alemanha. O objetivo é acompanhar a evolução das doenças, identificar fatores de risco e formas de prevenção em cerca de 3 mil moradores da cidade de Pomerode. Um outro projeto, em Loucrescer, Associação de Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de Saúde Mental de Blumenau, que é assessorada pelo Programa de Extensão Incubadora, Tecnologia e Cooperativas Populares da própria FURB. Sorrir para o DAO, um outro programa, é uma associação que atende cerca de 200 famílias de Blumenau e região. Usa a Policlínica da FURB para atendimento. Foi criada como projeto de extensão pelo professor da FURB, pediatra Hamilton Fogás. Projeto para desporto escolar, natação para olímpica para bebês. A FURB cede a piscina para aulas. O projeto atende crianças e adolescentes com deficiência de todas as redes de ensino de Blumenau. Basquete Baby. Projeto social atende gratuitamente crianças de 4 a 9 anos de idade de ambos os sexos da cidade de Blumenau. Terceira idade, destinado a pessoas que atingiram a maturidade, idosos com maiores ou mais de 45 anos. Outro projeto, mais inclusão. Projeto do curso de fisioterapia, que se propõe a inclusão de pessoas com deficiência no meio em que vive. E projeto cuidando do meu dinheiro. Esse é para nós todos. Projeto do curso de ciências econômicas, voltado para atendimento de pessoas físicas, comprometidas com dívidas em diversos patamares. Ou seja, desde o comprometimento significativo da renda, até os casos de superendividamento e, por consequência, a situação de inadimplência. Faça esse registro, senhores vereadores. Para deixar aqui registrada a grandeza da atitude da FURB em se colocar à disposição para ser parceira nos jogos de integração das associações de moradores. É mais um ato de amor à comunidade. É mais um ato de carinho à sociedade blumenauense. Não só aquela sociedade necessitada, como nós acabamos de ver, mas principalmente aquela sociedade que faz parte do voluntariado, cujo símbolo maior é as associações de moradores. Então, essa casa deve estar feliz por essa atitude da FURB para consagrar de vez a lei que vossas excelências aprovaram, que criou os jogos da integração das associações de moradores. Este ano, repito, já é um sucesso. E agora, com a participação da FURB, que vai colocar à nossa disposição toda a estrutura física do complexo esportivo da FURB, as arbitragem, que é a nossa maior necessidade neste evento, são com árbitros, os primeiros socorros, toda a organização. Então, é um prêmio dado pela FURB aos participantes, vereador Beck, das associações de moradores, daqueles que sacrificam o seu lazer, daqueles que se dedicam com afinco, daqueles que se dedicam com amor à camisa, daqueles que praticam o voluntariado, que é exemplo para todas aquelas demais pessoas que poderiam também ajudar. E quando eu falo em voluntariado, evidentemente que não estou me restringindo apenas às associações de moradores. Blumenau é exemplo, em Santa Catarina, exemplo no país, do voluntariado. E é esse voluntariado que a FURB vem agora a patrocinar, no sentido de nós termos a grandeza dos jogos de integração das associações de moradores, ou seja, a grandeza que eles merecem. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Obrigado.